Como ela mesma gosta de dizer, Cidinha Campos foi mordida pela mosca do jornalismo. Na TV Record, tornou-se apresentadora do programa Dia D, onde fazia entrevistas e reportagens. Como repórter, cobriu a Copa do Mundo de 70 no México e a turnê de Elis Regina em Paris. Também entrevistou Alain Delon, Cláudia Cardinale e Jean-Paul Sartre. Infelizmente, a maior parte deste material foi perdida nos incêndios da Record. Mas a reportagem que a consagrou, na qual a jornalista noticia o milésimo gol de Pelé, continua intacta. Carlos Alberto, vem cá. Você acha que consegue fazer o gol do Miro Livre no Belém nesse jogo? Vamos torcer e vamos ajudá-lo. Se Deus quiser, vocês todos merecem o aplauso de todo o público que superlota o Maracanã nessa noite. Aquele abraço. Você é o Aguinaldo? Eu sou Cidinha Campos. Muito prazer. Como vai? Tá bom? Bom jogo pra vocês hoje. Como vai? Tá bom? Bom jogo pra vocês. Muito prazer. Eu sou Cidinha Campos. Você tá bom? Tudo bem? Como vai você? Tá bom? Como vai? Você tá bom? Como vai? Tudo bem. Pelé, o grande homenageado da noite. O time do Santos. Um grande time. Muito digno. Muito correto. Um exemplo de esporte maravilhoso. Amigos do dia D, é uma emoção indescritível. Pela primeira vez na minha vida eu fiz um gramado. Neste momento, no Maracanã, é anunciado o nome de Pelé. Estão dando a escalação do Santos. Repórter é isso, gente. Sou vaidosa, sim. Eu sou Pelé. Mostra tudo, Laerte. Mostra essa gente que aplaude o rei. Que aplaude o único desportista do mundo. Que vai tentar fazer o milésimo gol. Parabéns, Pelé. Parabéns, Brasil. Parabéns, torcedores de todo mundo. Estarão ao ar pela televisão Record. O seu dia D. Obrigada, equipe A. Aqui, eu lembro de vocês. Eu estou no campo e estou vivendo essa emoção. Mas vocês é que me deram essa oportunidade. Aquele abraço. Viu? No meu campo do Maracanã, a banda de fuzileiros navais. Não tem luz. A banda de fuzileiros navais que vão tocar os hinos e possivelmente, tenho quase que certeza, o hino do Brasil no momento em que Pelé fizer o gol no milo mil. Toda a reportagem da Jovem Pan da televisão Record presente para este acontecimento. Aqui, mais uma vez, um agradecimento ao meu amigo GB, Geraldo Blota, por ter dado tanto apoio à nossa cobertura. GB, perdão. Aquele abraço, GB. Olha, eu sou a única mulher em campo. A única. Mas, anjo, no caso de Pelé, e mulher, no caso de repórter, não tem sexo. A nossa profissão obriga a fazer todas essas coisas. E no caso, eu me sinto vaidosa, orgulhosa e, principalmente, feliz. Sou mulher. Estou num campo de futebol com muita honra. Sou mãe. Estou num campo de futebol com muita honra. Sou Pelé. e gostaria que minha filha estivesse aqui, ao meu lado, para viver este momento inesquecível. Junto comigo, junto com toda essa gente, nas gerais, arquibancadas, numeradas, muitos estrangeiros, americanos, franceses, alemães, e encontrei no meu hotel dois japoneses que vieram para o acontecimento. Jornalistas de todo o mundo comparecem a esse acontecimento. Sou uma mulher privilegiada por ser a única em campo. Muito obrigada. Eu represento todas vocês que nunca se interessaram por futebol. Não precisa se interessar por futebol. Você sabe quem é o Aguinaldo? Não é o Aguinaldo Raiol cantor. É o Aguinaldo goleiro do Santos. Isso não tem importância. O importante é o Pelé. É o gol número mil do Pelé. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estaríamos, certamente, para ver uma partida de futebol. Estamos aqui para ver um acontecimento histórico dentro do esporte brasileiro e mundial. Mais uma vez, Equipe A, Televisão Record, por tratar com tanto cuidado e tanto carinho da sua programação, por entender que o século XX vive das coisas que acontecem como agora, a cada minuto, a cada segundo, é que vocês conseguem essa liderança. Parabéns, Televisão Record. Muito obrigada pela oportunidade. O rei vai tomar distância dando o fotógrafo para fora da grande área. Volta-se. Ele agora demonstra estar tranquilo com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correndo e para o gol. Gol! O rei vai tomar, Ele é carregado, carregado pelos seus companheiros, vai fazer a volta olímpica, ele se recunda, ele se recunda ainda uma vez. Naquela noite a emoção superou sua condição de repórter, ali ela gritou, ela riu, ela chorou, como todo brasileiro que estava torcendo para ver Pelé fazer o milésimo gol com a camisa 10 do Santos em uma partida contra o Vasco. O nosso cumprimento, o nosso agradecimento eterno por tudo que você fez pelo Brasil, divulgando o seu esporte, que é a alma do nosso povo. Pelé, para você, aquele descanso necessário e merecido. Ninguém mais do que você merece isso. Aquele abraço e o nosso agradecimento. Tchau, presidente. Tchau, presidente. Tchau, presidente. Tchau, presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade. O que o programa nasceu, que é um programa ouvido em todas as partes do Brasil, eu quero fazer mais uma vez um apelo que talvez não tivesse feito por vocês. Eu agradeço a todas as manifestações, a todo o carinho que me recebe o povo brasileiro e aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, não esqueçam dos necessitados. Nós que somos privilegiados, estamos muito bem melhor, às vezes por bobagem a gente se adorrece e esquece dos que estão necessitando, dos que estão atrás. É um apelo que eu faço ao povo brasileiro. Vamos ajudar sempre a quem necessita. Muitas vezes uma amigalha aqui para a gente é trato, para a gente é sujeira, para outros é uma grande coisa. É esse o apelo que eu faço ao povo brasileiro neste dia. Obrigado, senhor. Ele dá um milhão e ainda pede por ele. Maravilhoso, Pelé. Obrigada. Neste momento, Pelé, aqui no canecão, recebe os funcionamentos de Múlson e Simonal. Já recebeu de muitos companheiros, de muitos amigos e a pessoa mais homenageada do mundo. Pelé, eu não te raso, né, Pelé? Mas é outra vez. Pelé, vamos brindar o seu milésimo gol dentro do dia mesmo. Claro. Só empresta a canecão, por favor. Obrigada. Me empresta um pouco. Sim, Pelé. Muito obrigado. Eu não me peço, mas muito obrigado. Você conseguiu guardar a camisa no meu 10 para a Kelly? Consegui. A bola? Eu não me peço, eu ganhei todo o meu pé. Que bacana, Pelé. Eu não me peço, mas consegui. Eu ganhei por alguns amigos que eu já havia combinado antes no jogo. E alguns jogadores, o nosso treinador, o seu retorno, eu consegui guardar. Pelé, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Os jornalistas como eu não vão te largar mais. Olha, Cidinho, agora é a minha responsabilidade maior, já que quase tudo que um jogador pode obter no futebol já, felizmente, eu já tive a sorte de conseguir. O que me preocupa mais agora, uma responsabilidade grande que eu tenho agora, é tentar trazer a taça para o Brasil, a taça do mundo definitivamente, e deve ser agora, que será em setembro, se Deus quiser. Se Deus quiser, Pelé. E aí está o dia D de Pelé, simples como um penal, grande como um delírio. Você o vê em branco e preto, a bola é branca, o rei é preto. Este é um país alegre de povo simples, vê como a gente o certa. A imagem não mostra o fundamental, 80 milhões de corações debruçados aos pés do rei eleito. Um rei de brinquedo, que nos cobre de sorrisos esse rei de verdade, desse povo criança. Pelé, uma história tão simples, milhões de Pelés, de três corações, simples como um penal. A grande jogada não surgiu antes do gol, chegou-lhe, pois, a finta sensacional. Erguido, carregado, um beijo na bola, um rei carregado, enaltecido, cantado, o rei se debruça. Doa de pé no chão quebrada, pelo amor de Deus. Lembrem-se dos humildes e das crianças pobres do Brasil, que dribrem que o rei nos deu. Esse rei de brinquedo. Nós pensávamos que ele iria botar a coroa na cabeça, esse rei de verdade. Um dia, alguém escreverá a história humilde de Pelé. Um garoto mirado, um sorriso nos lábios, de cara franzina, de pés sem sapatos, de olhos escuros, cabelos ruins. E de berço tão bom, que tem três corações. No próximo bloco, mais da pioneira do telejornalismo brasileiro.